Fala pessoal, tudo bem? Pensa numa empresa. Uma empresa em que a maioria esmagadora dos seus funcionários trabalham de graça pra você. Pensa que as pessoas mais importantes dessa empresa trabalham a custo zero pra essa empresa. Imagina a lucratividade dessa empresa. Eu não tô falando de igreja, não. Eu não tô falando de igreja, não. Eu tô falando de editoras que publicam artigos científicos, como, por exemplo, a Willie, a Elsevier, entre outras. Eu não sei se você sabe, gente, mas o modelo de negócios da ciência, ele é fantástico para essas empresas. Apenas. Porque os autores que publicam artigos científicos não ganham um centavo de direitos autorais das suas publicações. Então, um autor que publica dez artigos, ou duzentos artigos, ou mil artigos, tem a mesma retirada mensal de salário por ser cientista. Zero. Eles não ganham absolutamente nada por isso. Quanto um artigo científico é aceito, o autor é obrigado a transferir os direitos autorais daquele artigo dele para o poder das editoras científicas. Ele tem uma segunda opção. Ele pode não transferir os direitos autorais para a revista e colocar isso em domínio público. Mas ele tem que pagar para a revista para colocar em domínio público. E essa taxa, nas revistas de verdade, é algo em torno entre mil e quinhentos e três mil dólares, ou euros, ou libras, exterlinas. Os revisores que revisam, que fazem a revisão por pares das revistas científicas, também trabalham de forma voluntária e absolutamente gratuita. Nenhum revisor de nenhuma revista no planeta Terra recebe por esse trabalho. E a maioria esmagadora do corpo editorial e editores-chefe das maiores revistas do mundo também não recebe nada. Existem algumas exceções nesse caso específico do cargo de editor-chefe, tá? Eu fui editor-chefe, não recebi nada. Isso forma uma corrente maluca em que todo mundo trabalha de graça e as editoras colocam, empacotam isso dentro de uma forma diagramada e colocam isso em base de dados e vendem isso para as pessoas lerem. Então, o que você vê na prática é que 50% dos artigos científicos são de acesso livre, ou seja, alguém pagou para as revistas manterem aquilo aberto. Ou, 50% dos artigos, ele é acesso fechado, ou seja, o autor não pagou, mas quem vai pagar para ler o autor? Pois é. E aí, muita gente acha isso uma sacanagem, porque é uma sacanagem. A ciência que deveria ser aberta e livre, ela não é. Mas eu também entendo que não existe almoço gratuito, alguém tem que pagar por isso. Mas é muito estranho o cientista pagar por isso. Então, uma moça da Rússia, que ela chama Alexandra, se eu não estou enganado, Alexandra, ela criou um site pirata que chama Sci-Hub, que é o maior portal de pirataria de ciência do planeta Terra. Então, basicamente, se você pegar o DOI, que é o Document Object Identifier, de cada artigo científico, você pode procurar isso, se você nunca viu isso na vida, você coloca o artigo científico que você quer, bota numa página de internet e procura o que está escrito DOI. DOI é como se fosse o CPF do artigo, é um número único daquele artigo. A maioria das boas revistas tem DOI. Você pega o DOI, esse Document Object Identifier, cola no site do Sci-Hub, e em questão de segundos, sei lá, 95% das vezes que você colocar lá, você vai achar o artigo científico. E essa moça, ela tem mandato de prisão em todos os países do planeta Terra, mas ela nunca vai sair da Rússia porque o Vladimir Putin protege essa moça por lá. Então, ela é o Robin Hood da ciência. Ela percebe que tudo que está acontecendo é uma bela de uma sacanagem, pirataria é uma bela de uma sacanagem, mas ela contra-sacaneia todo o sistema de publicação, todo o modelo de negócios de publicação que precisa ser feito. A única diferença entre uma igreja e as editoras científicas é que a igreja não paga imposto, eles pagam. Mas a margem de lucro das revistas científicas, ela é incrivelmente alta, talvez é a maior margem de lucro de negócios do planeta Terra, porque é meio óbvio, eles trabalham com prestação de serviço, e o serviço mais qualificado é gratuito. Então, muitas pessoas me pedem para comentar sobre o Sci-Hub, se eu uso, já usei, uso, toda vez que eu preciso comprar, se eu uso, sem grandes pudores, porque o Sci-Hub tenta democratizar a ciência e fazer um contraponto a toda essa babaquice que existe no mundo, e em algum momento, esse sistema de forma de revisão por pares e publicação precisa ser melhor profissionalizado. Então, por exemplo, revistas que cobram, eu não reviso nunca para essas revistas, e eu falo, olha, se você me paga a parte da parte que o autor está te pagando, eu reviso, se não, nada feito. Então, eles passam para outro e as pessoas revisam. É importante fazer revisão por pares, eu faço muita revisão por pares gratuita todos os anos, sou editor associado de uma revista, então faço, sei lá, 30 por mês, mas o Sci-Hub vem para ajudar a democratizar o acesso da ciência aqui. Vai estar escrito aqui nas legendas o que é o Sci-Hub, onde você acha, mas você botar Sci-Hub no Google, você acha. E é uma forma de acessar artigos científicos de forma gratuita. Pirata. Um beijo.